Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balut e sejam muito bem-vindos! Pra quem é fã de me ver passando vergonha, passando perrengue, hoje é dia de quiz da Disney! Assim como vocês, eu sou uma grande fã de toda a trilha sonora da Disney. E se tem uma coisa que deixa tudo melhor, Thaísa, essa coisa é música. Por isso que o nosso primeiro quiz de hoje tá animado. A gente vai descobrir qual música da Disney mais combina com a minha personalidade. Se eu fosse escolher assim, sozinha, né? Ah, a Jéssica pode escolher, né? A Jéssica é livre, assim, vamos supor. A minha música seria Almost There, da Tiana. É o primeiro solo da Tiana no filme. É o único solo da Tiana no filme. Que absurdo! É a música que a Tiana canta falando sobre o seu restaurante, falando sobre como ela é uma mulher perseverante. E como ela gosta de ir adiante. Aqui, ó. Enfim, se eu pudesse escolher uma música que eu acho que combina muito comigo, essa música seria Almost There, da Tiana. Já vai deixando aí nos comentários qual seria a música de vocês. Mas aqui ninguém manda em nada, quem manda é o teste. Então, se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram e no Twitter. E prepare-se, porque o segundo quiz é sempre o mais estourado. O segundo quiz é aquele negócio de você prefere. Porque eu sei que vocês preferem me ver passando dificuldade aqui nesse canal, tá isso? Então, é isso que vai acontecer hoje. No primeiro a gente se diverte, no segundo a gente sofre. Preparados, então? Vem comigo. Como vocês já sabem, os links vão estar aqui na descrição do vídeo pra vocês fazerem os quizzes junto comigo. Vamos junto! Porque só me ver passando aqui é fácil, né? Quero ver vocês fazendo. Este teste dirá qual música da Disney mais combina com a sua personalidade. Você está mais para livros Toa ou Hakuna Matata? Thaís, eu sou tudo. Eu sou tudo. Mas vamos lá. Escolha uma animação que não seja da Disney. Anastasia, o Príncipe do Egito, Shrek, Em Busca do Vale Encantado, Como Treinar o Seu Dragão e Uma Aventura Lego. Não preciso pensar muito pra votar, obviamente, em Anastasia. Nada contra os outros filmes. Inclusive, tem uns aqui que eu gosto muito. Como, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão. É um filme que eu gosto muito. Mas na frente de Anastasia, Thaís. Não vejo o dragão cantando. Então, só aí já perdeu o ponto pra mim. Escolha uma artista para cantar no seu casamento. Rapaz, agora... Ai, olha quem tá aqui. Ariana Grande. É. Demi Lovato. Aham. Celine Dion. É. Lin Mandel Miranda. Esse é o caro. Nem preciso ver as outras opções. Todo mundo já sabe pra onde meu voto vai. Elton John e John Legend. Sabe o que é o mais engraçado? Tirando a Ariana Grande e a Demi Lovato, todos esses outros artistas aqui, tipo assim, a galera, né? Pô, é um clássico, entendeu? Imagina ter qualquer um desses aqui cantando no teu casamento, pô. Sabe? É uma galera, assim, já mais consagrada no mundo da música, entendeu? Mas eu passo a Celine Dion e o Elton John para o Lin Manel Miranda John. Mas se bem que casar com o Elton John cantando... Can you feel the love tonight? Pô... Ah, engraçado. Eu acho que, tipo assim, o John Legend chamaria mais atenção. Ah, porque o John Legend tem aquela música do All of Me, All of You... Mas é da Disney essa música. Se fosse pro Elton John cantar, no meu caso, eu também teria que ele cantasse... And you can tell everybody... Mas essa música não tem nada a ver, irmã. Como assim? This is your soul... Can you... Mano, can you feel the love tonight? Ei! Can you feel the love tonight? É tipo a música romântica da Disney, pô. A Disney, mas tô falando que é essa... Ai, mana, vai pro teu casamento, então vai contratar os bambas pra tocar no teu casamento. Eu gostei o Lin Manel Miranda, idiota. Quero ver, tô me pedindo senha pro meu casamento. Gente, sem mais enrolação, Lin Manel Miranda. Inclusive, tô até homenageando aqui, né, o artista da minha festa. Vou até botar meu capuzinho. E escolho um produto da loja Disney. Eu vou receber em casa esta bela caneca, esta máquina de waffles da Frozen... Da Frozen. Minha rapaz, da Frozen. Estes brincos do Mickey Mouse, estas pulseiras da Jasmine, esta toalha de praia do Stitch ou essa tiara clássica da Minnie. Picho assim, ó. Tô entre a toalha e a máquina de waffle. Ai, eu também fiquei entre eles. Mas, honestamente, vai fazer waffle? A gente tem uma máquina de waffle, é a Thaís? É de Frozen? Não, é sem graça. Ela é tipo cinza. Mas a gente nunca usa. Mas se fosse de Frozen, capaz da gente usar... Tá isso, a gente ia usar uma vez e nunca mais. Eu vou na toalha. Eu vou fazer waffle hoje. Escolho uma princesa da Disney versão moderna. Ariel. Ariel! Mulan, Bella, Branca de Neve, Jasmine ou Pocahontas? Cara, a Ariel não tá aparecendo a Lindsay Lohan? Lembra um pouco. Lembra, não lembra? Ah, eu acho que eu vou escolher. Ah, gente, eu nem sei. Nossa, a Pocahontas tá parecendo muito a Priyanka, a esposa do Nick Jonas. Eu não sei muito bem falar o nome dela. Não achei não, irmão. Ah, Thaís. Ah, Thaís, dá pra me contrariar hoje o vídeo inteiro. Ah, eu concordei. Vai pro quarto! Então me vende, come pro coelho pra pôr no meu lugar. Eu vou botar na Bela. Escolho uma frase da Disney. Agora, momento filósofa. A flor que floresce na adversidade é a mais rara e bela de todas. Você não tem tempo para ser tímida. Você deve ser ousada e desafiadora. Deixe sempre sua consciência ser seu guia. Ao infinito e além. Vale a pena se derreter por algumas pessoas. Você é mais do que aquilo que se tornou. Essa última, é? Mas, gente, assim, ó. É frase. É Disney. Ao infinito e além. Essa frase tem vários significados na minha vida. Ao infinito e além. Escolho o programa do Disney Channel. Ai, papai. Lizzie McGuire. Kim Possible. As visões da Raven. Os feiticeiros de Waverly Place. Hannah Montana. Ou Mando a Amanda. Hannah Montana, gente. Quem que vê isso aqui e volta em Lizzie McGuire? Com aquele gordo. Tem uma busa daquele menino? Que isso, gente? Do nada, pô. Eu gostava de Lizzie McGuire. Tô brincando. Eu gostava também. Eu só quero causar. Qual é o seu signo? Gêmeos. Gêmeos ou canso gêmeos. Ai, saiu, saiu. E a música que me define é... O mundo ideal. É um privilégio ver daqui. Ninguém pra nos dizer o que fazer. Até parece um sonho. O mundo ideal. Você é alguém que gosta de arriscar. Qualquer que sejam as escolhas a fazer. Mentira. Eu sou meio medrosa de vez em quando. Eu gostei do meu. Posso ler? Qual foi? Deu Livre Store. Livre Store. Ah, eu queria Livre Store. Me dá a bora trocar. Não, não escolheu a O. Que isso? Recentemente você passou por um período de autodescoberta e decidiu mudar para melhor. Parabéns. É verdade. Que conversa, Thaisa. O BuzzFeed sabe das coisas. Comprou o BuzzFeed isso aí. Agora que a gente já sabe que a música que mais combina comigo é O Mundo Ideal. Porque assim que as pessoas se sentem, Thaisa, quando elas chegam perto de mim, entendeu? É um privilégio ver daqui. Ô, gente. Foi bom e é, irmã. Quem tiver aí uma cantada criativa com a música O Mundo Ideal, já coloca nos comentários. E agora vamos pra parte do perrengue. Aqui é tiro, porrada e bomba, Thaisa. Vocês que já são assíduos no canal, já me viram fazendo Você Prefere da Disney. Mas, segundo a Thaisa, esse é o pior que eu já fiz até agora. Então, esse é o teu momento de deixar um gostei nesse vídeo. Deixa o gostei. Deixa o gostei. Prepare-se e faça um teste comigo, hein? This Disney, atenção. Fazia tempo que isso não acontecia, Thaisa. Esse quiz é INTERNATIONAL. Primeira pergunta. Você prefere ter o nariz que cresce toda vez que você mente ou ter as orelhas do dumbo? Ah, eu vou escolher o dumbo. Imagina o nariz aumentar toda vez que tu mente. Todo mundo vai saber quando tu mente. Vamos sair hoje. Eu só vou poder falar com as pessoas pelo telefone. Ah, não vai dar. Eu tenho um compromisso. Aí o nariz... Não, sem condições. Ah, eu adoro o teste que dá porcentagem pra ver como as pessoas são fuleiras. Sim. A maioria das pessoas prefere que o nariz cresça quando mente? Essa pessoa duvido. Duvido, conversa. Na primeira mentira, na frente de alguém ia ficar gentil. Ah, eu não sei o que tá... Quebrou, quebrou, me poupe. Você prefere beijar um sapo ou dividir um prato de espaguete com cachorros? Ah, mano, assim, sinceramente, eu prefiro dividir um espaguete. Ah, eu afasto a parte do cachorro e como a minha parte. A gente beijar um sapo. Recentemente, a gente fez um vídeo sobre as atitudes mais sem noção das princesas. E eu, inclusive, falei da Tiana beijar o sapo. Ah, vai lá, assiste o vídeo. Mas, realmente, dividir um prato de espaguete. Você prefere ter o temperamento esquentado do Pato Donalds pra sempre ou permanentemente ter a lezeira do pateta? Né? Aquele comportamento do pateta que é mais bobo, assim. Ah, sem sombra de dúvidas, eu prefiro ser o pateta. Ele é meio... É, ele é meio abestado, assim, mas ele pelo menos tá feliz. O Pato Donalds é muito esquentado, gente. Deve me viver que nem ele. Você prefere passar um ano inteiro como uma lhama ou como a fera? Tá isso, esse canal é de quem? LUMBERS! LUMBERS! Óbvio que eu prefiro ser o cusco como uma lhama. Me respeita, mas, rapaz... Você prefere viver com sete homens bagunceiros ou com três mulheres... Cessy? Como que traduz cessy? Porque só veio a tradução errada na minha cabeça. Maldosas. Maldosas. Essas três mulheres difíceis, né? Que, no caso, é a madrasta e as irmãs da Cinderela. Essa, pra mim, foi a mais difícil até agora. Pior que o espaguete e o sapo. Porque, assim, morar com elas três, puxado demais. Agora, morar com sete anões, mano. Porco do jeito que eles são, lembra? Que a Branca de Neve limpa lá. Lembra? Lembra. Precisa chamar a floresta inteira pra dar um jeito. E mesmo assim demora. Ah, a gente ia morar com as três mulheres... Ia dar um jeito de convertê-las pro bem. Sabe? Acha que é mais fácil isso do que fazer os alunos arrumarem a casa? Rapaz, acho, ó. É que, pelo menos, eles são legais, né? Eles são legais, Tessa? Mas aí, de que que a gente vai arrumar a casa e eu nem caibo nela? A madrasta, pelo menos, tem uma mansão, entendeu? Ou eu posso só fazer um plano maligno e matar as três? Random. Vai ser a vilã das vilãs. Você prefere tomar conta de 101 dálmatas muito comportados ou um Stitch fora de controle? Cara, essa pergunta foi... Gente, foi genial essa aqui. Ó que situação. É. Todo mundo que já viu o Lilo ou o Stitch sabe que o Stitch, ele é realmente, ele é difícil. O meu até que não me dá muito trabalho, não. A gente se dá bem, né, Stitch? Eu amo até de 100 famílias. Mas assim, ó. Por mais comportados que sejam 101 dálmatas, são 101 cocôs pra limpar, Thaís. Anem, rapaz? Eu vou votar no Stitch. Vou votar... Olha, 77% votou nos dálmatas. Mano, é que o Stitch fora de controle? Tu lembra como ele é? Sim, ele destrói uma casa ou outra. Mas aí, quando tu fica amiga dele, ele fica... Ele entende, sabe? No final ele obedece mais e tudo. Sim, mas o teste foi bem específico. Mas e os dálmatas não me levam pro espaço, por exemplo? Eles ocupam espaço, é diferente. Eu escolhi o Stitch porque a minha rinite realmente... Caraca, a nossa rinite com 101 dálmatas, galera. Não ia rolar, meu príncipe. Próximo. Você prefere violentamente ser transformada em um burro durante uma noite ou se transformar na bruxa da Branca de Neve por uma semana inteira? Mano, peraí, que ele fala que o burro tu vai ser violentamente transformado. Ah, é porque no filme é assim, né? A bruxa não, entendeu? Ah, vai ser uma transformação de boa. É. Eu tenho medo da bruxa da Branca de Neve, gente. Eu não sei, cara. Eu ia te angustar muito. Ei, do jeito que a Thaís tem medo de abracadabra, eu tenho medo dessa bruxa aqui. Ah, me poupe. Mas aí o burro fica uma noite só. A bruxa, eu vou ficar uma semana. Não é uma bruxa tipo a Hermione, entendeu? Essa bruxa horror... Eu tenho o ranço dessa mulher. Pra vocês terem noção, eu vou contar uma história breve. Quando eu era criança, eu tinha a bonequinha dela, junto com a bonequinha da Branca de Neve e os sete anões. Todo dia, quando eu ia brincar a final da tarde, eu arremessava essa bruxa pela janela. Mamãe sempre achava a bruxa lá no pátio, sozinha, pegando chuva. E ela sempre... Bicho, eu lembro da sensação de... Caraca, essa bruxa tá aqui de novo, sabe? Eu já joguei ela fora, ela ficava voltando. It's magic. Sozinha, Thaísa. Deve tá lá por casa até hoje. Deus me livre. Não, vou, vou ser o burro. Vou ser o burro, já decidi. Você prefere ter a voz do Mickey pra sempre ou sempre cheirar como o Tarzan? Oh, é leso? Oh, eu não preciso nem pensar muito. É Mickey! Tem o cheiro do Tarzan, meu rei. O Tarzan mora na selva, entendeu? Ele não tem ali o desodorante depois do banho, sabe? Não tem aquele shampoo pra deixar o cabelo sedoso. Escova de dente. Escova de dente, Thaís. Se ele não tem o meu perfume, que eu nunca falo qual é que é cheiroso. Eu tô bem de boa assim. É impressionante como fica parecido, né? É, ficou, ficou. Não, o Stitch, o Mickey, tudo no mesmo vídeo? Tudo, só vou... Presente pra vocês. Você prefere abrir mão da sua vida para ficar na selva com o seu querido amor? Ou você prefere abrir mão da sua voz para ficar com um príncipe que você mal conhece? Meu irmão, é sem voz, mas eu tô ali no Wi-Fi, no conforto do lá, entendeu? Não tenho o que pensar. Ariel e Eric. Olha, a galera voltou em ficar na selva. Imagina, gente. Tu não ia poder gravar vídeo, pô. Não, tu é doida, amor? Eu vou morar na selva. Não, é. Olha pra mim, Thaísa. Tu lá me vê morando em selva, irmã? Não, eu não marquei selva. Eu não gosto nem de acampar, gente. Imagina morar em selva. Quem me acompanha no Instagram viu como foi a minha situação quando apareceu um lagarto gigante no banheiro do meu hotel. Não tem a menor condição, tá? Não. Na selva tem aranha, na selva tem bicho, na selva tem... É calor, é frio do nada. Aí tem mosquito pra cac... Ai, gente. Você prefere ser permanentemente melancólica como o bizonho ou ter 48 horas na semana com a rainha de copas? Bicho, 48 horas com a rainha de copas por semana pra sempre. A gente faz um trabalho nela pra tirar a loucura da cabeça dela. Viver melancólica que nem o burro. Mesma situação lá do pateta. Você prefere ter a inteligência do rei-rei ou ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana sem calças que nem o ursinho Poo? Ficar sem calça, brother. Imagina tu ter a inteligência do rei-rei. Inteligência do rei-rei, ela nem existe. Ele come pedra, Thaísa. Não é, gente. Porque é bonita pra ser morte. Sacanagem. Ah, mas eu prefiro, porque daí era o quê? Eu ia ficar sem calça. Mas aí eu poderia, já que eu ia ter minha inteligência, eu poderia desenvolver alguma coisa pra burlar essa regra, entendeu? Eu tendo a inteligência do rei-rei, eu não ia fazer nada da minha vida. Só ficar batendo minha cabeça na parede e comendo pedra. Você prefere passar as mãos entre os cabelos maravilhosos do príncipe Eric ou apertar os bíceps de um Hércules na vida real? Eu acho que eu queria apertar os bíceps. Me pendurar e falar, levanta aí que eu quero ver mesmo se tu me aguenta. Fazer carinho no cabelo do Eric, me poupa, isso mora dessa. Não, apertar os bíceps do Hércules com certeza. E quando ele falasse, vai, apertei, que eu apertasse e ia falar, oh yeah, bless my soul. Hercules on the road, hey, everyone. Você prefere dar um beijo de língua na Madame Mimi com cara de porco ou passar sete minutos no céu com a Isma? Sete minutos no céu com a Isma. Imagina, gente. Nossa, não. Essa daqui foi mais fácil do que eu esperava. Era isso que tu falou? Ai, vai ser difícil, não sei o que. Seven minutes in heaven com a Isma. Você prefere ter a esperteza do Ed ou o look da bruxa? De novo essa bruxa, Thaísa. Que nem quando eu era criança ela fica voltando, brother. Acho que eu prefiro ter a esperteza do Ed. Que é zero, né? Porque ele é um idiota. Mas pelo menos ele é ignorante, ele é feliz, entendeu? Melhor do que ter a aparência dela e ser malvada e... Não, vou ser o Ed. Última pergunta do você prefere agora, senão não deixou gostei. Deixa, vai. Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Foi. Você prefere ter o cabelo preto e sedoso da Pocahontas, o cabelo robusto e ruivo da Ariel, ou as belas tranças loiras da Elsa? Cara, o cabelo da Ariel é muito lindo. É estoradíssimo. Eu acho que... E também por ser o mais diferente, assim, né? Eu não tô acostumada a ver um cabelo tipo da Ariel, assim, na rua. Eu vou votar na Ariel. Quero ter o cabelo da Ariel. Pocahontas foi o que mais recebeu voto em segunda a Ariel e em terceira a Elsa. É, né? De que adianta o teu cabelo da Elsa se tu não vai pro meu da rua cantar Let it Go? Preferindo ter também. Se você gostou desse vídeo, não esquece do gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram e no Twitter pra acompanhar tudo o que tá acontecendo no canal bem de pertinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até o próximo e... Tchau! Ariel, tu prefere ser um burro durante uma noite ou uma bruxa a semana inteira? A bruxa, mano. Até a Elsa eu ia assustar geral. Gente, até isso é podre.